E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal da MTED. Tem um vídeo curtinho, pouca informação, mas que eu acho muito legal, tá bom? Tem uma empresa alemã chamada Zink Nutzfahrzeug. O que eles fazem? Eles colocam, eles implementam caminhões com guindaste. Olha só, isso é muito legal, ou seja, guindaste para todo tipo de situação, né? Para obras de construção civil, para, enfim, ações de marketing, levantando caminhão. Tem bastante coisa que dá para fazer que eles usam, né? Esses guindastes. Então eles implementam para os clientes deles lá na Alemanha. E é isso que eu vou mostrar para vocês. São três exemplos do trabalho que eles fazem com caminhões. Tem dois Volvos e um Mercedes agora nessa ocasião. E eu estou falando exatamente de um Volvo FH 540 8x4, um Mercedes-Benz Actros 8x4. E realmente um Volvo FH 6x4 também. Então eu vou apertar o Play e vou deixar vocês curtirem essas belas imagens que são muito legais desses caminhões. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos do canal da MTED. Play! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto